Parece até cena do ano passado, mas não é. É da manhã desta terça-feira. Em plena pandemia de coronavírus, os ônibus estão saindo lotados dos terminais. Chegam e saem assim. Cadê os fiscais para conter a aglomeração dentro dos ônibus? Não vi nenhum no terminal Praça da Bíblia. As pessoas estão arriscando a própria vida para irem trabalhar. E diante dessa realidade, o número de casos da Covid-19 só sobe. Dá medo, dá medo, né? Esses ônibus só passam cheio, quando a gente vai para o ponto, demora para passar. Quando passa, passa cheio e não para também. A aglomeração é a mesma, os ônibus demoram muito. Tem pessoas que colocam a máscara mais abaixo, que nem aqui na fila mesmo tem pessoas assim, né? Para tentar conter essa movimentação intensa de pessoas dentro e fora dos terminais, a Prefeitura de Goiânia vai tornar obrigatório o decreto de escalonamento de horários na abertura dos comércios da capital. Antes era só uma recomendação, mas ainda essa semana o governo municipal vai começar a multar aqueles patrões e comerciantes que não cumprirem a determinação. Esperamos uma aderência maior das empresas ao escalonamento e os nossos fiscais poderão notificar, autuar ou até mesmo interditar as empresas que desrespeitarem o decreto de escalonamento. Para o cenário de uma pandemia, o tumulto está sim muito grande. Mas, por outro lado, esse número de passageiros não tem sido o suficiente para a sobrevivência financeira das empresas de ônibus. É o que elas dizem, alegam prejuízo. Esse mês, só foi pago metade do salário dos motoristas. Nós estamos depositando, infelizmente, apenas 50% do salário, que foi o recurso que a gente conseguiu. E na semana que vem, nós pagaremos o restante. Eu não sei a data ainda, gente, mas nos perdoe, pedimos compreensão, mas pensem na vida como ela é. A empresa, de repente, passa a faturar 20% do que ela faturava, que já era uma situação delicada por perda de passageiros. Nesta terça-feira, o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo vai se reunir com o governador do estado. A intenção é pedir ajuda para pagar funcionários e custear o combustível dos veículos. Mas um novo decreto estadual pode mudar tudo, principalmente nas cidades em que o coronavírus está mais alastrado. O governador Ronaldo Caiado já sinalizou uma grande preocupação. E medidas mais rígidas devem ser anunciadas ainda essa semana, incluindo o transporte coletivo. A expectativa é que a maior parte do comércio feche novamente. Está difícil para todos. Mas se a gente esforçar um pouquinho, eles esforçarem um pouquinho também, poderia dar certo também, né? E tem que pensar em todos.